Eu estava marcando uma viagem para a praia com a Pablini e de repente tudo deu errado e eu resolvi mudar completamente o meu rumo e ir atrás de realizar um grande sonho, que era fazer um intercâmbio fora e viver uma experiência única, totalmente introspectiva, de me conhecer e de entender que eu poderia sim ser feliz sozinha. Foi aí que no meu penúltimo dia de viagem Deus colocou você, meu amor. Meu amor, você deve achar estranha a última música, mas eu tive que mudar. Mas dedico ela a você. Dois dias atrás eu me emocionei escutando ela, então resolvi pedir para mudar. Assim como nossos objetivos mudam a cada vez que saímos do chuveiro, assim como nossa lua de mel, que até hoje não decidimos os detalhes de tanto que alteramos. E nessa nossa primeira conversa eu já sentia que o milagre estava acontecendo, pois o tempo todo a presença de Deus estava ali e de alguma forma inexplicável eu sabia que era você a pessoa que ficaria comigo nas minhas próximas viagens, nos meus sonhos futuros e na minha vida. Tem coisas que não mudam. Enquanto você é estudiosa, trabalhadora, enquanto você é companheira, chorona e dedicada à família. Já tem outras coisas que mudam muito, como o tamanho da Elisa ou o lugar onde ficam os meus calçados na casa. Mas o que mais muda é o tanto que eu te amo. Cada dia que passa, sejam momentos difíceis ou não, todos os dias eu te amo um pouco mais. E eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias da minha vida, porque você é ao meu lado. Que você nunca deixe de ser esse meu porto seguro, esse meu abraço acolhedor e reconfortante, esse amigo com quem eu quero confiar os meus segredos, as minhas angústias, as minhas dores, mas também me divertir e sonhar os seus sonhos e novos sonhos. Pois eu quero continuar sentindo saudades suas, pelo simples fato de termos passado algumas horas do dia longe. Que você seja esse pai tão afetuoso, paciente, amoroso, que você tanto sonha em ser, e que a nossa filhinha te ama, e que seja o seu grudinho, assim como eu sou. Mamãezinha, estou muito empolgada pra te ver. Papai do céu, me abençoou por ser sua filha, pois amo me vestir de princesa, e sei que você vai me deixar jogar tênis com o papai também. Papai me disse o quanto esse dia é importante pra nossa família. Prometo não te dar muito trabalho. Te amo incondicionalmente. Beleza. I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God, when I come home, I'll never let go. Like a river I flow, to the ocean I know, to the ocean I know, that you pull me close. Oh, shit. Cause you had so much. And I need you to know that we're falling so fast. We're falling like the stars. Falling in love. Amém Amém Amém